11 coisas indispensáveis na sua bolsa para salvar sua vida Você é zoada por ter basicamente toda a sua vida na bolsa? Roupas extras, canetas de diferentes cores, maquiagem, recibos antigos, fones de ouvido e por aí vai? A bolsa de contas da Hermione não chega nem perto da sua. Bem, acontece que esta coleção aparentemente excessiva de coisas pode salvar sua vida em uma situação de emergência. Continue assistindo para descobrir mais e não se esqueça de clicar no botão inscrever-se e tocar o sino de notificações para se juntar a nós no incrível. Número 11. Um cachecol Como está a temperatura agora? Se estiver um pouco frio, aposto que você gostaria de ter um cachecol na bolsa só por precaução. Além de te aquecer e dependendo do tamanho, servir como um cobertor em potencial, uma eSharp pode funcionar como uma tipóia eficaz para um braço gravemente ferido ou quebrado. Número 10. Um sutiã De acordo com o especialista em sobrevivência, Crick Stewart, a copa de um sutiã pode servir como uma impressionante máscara antipoeira. Tudo o que você precisa fazer é cobrir a boca e o nariz com a copa, evitando respirar cinzas perigosas, poeira e partículas durante um incêndio ou após um desastre. Isso é realmente importante, já que respirar esses detritos pode causar danos a seus pulmões. E você ainda pode amarrar as alças do sutiã em volta da cabeça para manter sua máscara no lugar. Número 9. Óculos de sol Nem todo mundo usa óculos, mas quase todas nós temos um de sol em nossa bolsa. Claro, eles protegem os olhos do sol ofuscante. Mas não se esqueça de que eles também podem ajudar você a evitar a cegueira se estiver na neve. Sim, a cegueira da neve existe. Os raios de sol que batem na superfície branca podem literalmente causar uma perda temporária de visão. E se você é uma das sortudas que precisa usar óculos de grau, pode usar a lente para fazer fogo aproveitando a luz solar. Número 8. Recibos Precisa de ajuda para acender esse fogo com seus óculos? Você pode usar os recibos que estão na sua bolsa ou carteira. Ah, vamos lá, admita, você tem muitos. Então rasgue-os em pedacinhos e estará pronta para começar. E aqui segue uma dica profissional. Adicione um pouco de batom ou vaselina a esses recibos. E a cera e os óleos desses itens ajudarão seu fogo a queimar por mais tempo. Número 7. Maquiagem Por falar em batom, muitos cosméticos podem ser usados como salvavidas de emergência. Além de manter sua fogueira queimando por mais tempo, o batom também pode ser usado para deixar um recado na janela de um carro. Isso pode ser útil se você tiver que deixar seu veículo e ir a algum lugar a pé. Você também pode fazer uma vela usando o protetor labial e o fio de um tampão. Só não se esqueça de continuar levantando a parte interna do batom para que o recipiente de plástico não queime. Isso pode fornecer mais que um pouco de luz. Especialistas em sobrevivência ao ar livre dizem que uma vela pode realmente criar calor suficiente para elevar a temperatura em um espaço pequeno, como um carro. E alguns graus a mais podem salvar vidas. Isso pode fazer toda a diferença em uma nevasca se você estiver preso em seu veículo. E finalmente, você pode usar um espelho de maquiagem como um dispositivo de sinalização para chamar a atenção dos socorristas. Número 6. Perfume ou Colônia Se você gosta de manter perfume, colônia, gel desinfetante para as mãos ou sprays de cabelo em sua bolsa, ficará feliz em saber que eles podem ser extremamente úteis em caso de emergência. Primeiro, eles podem ser usados para ajudar a iniciar um fogo. Como todos contêm álcool, certamente serão seus itens mais inflamáveis. Além disso, todos podem ser usados da mesma forma que um spray de pimenta para deter um agressor. Apenas certifique-se de apontar bem nos olhos. Ai! Número 5. Produtos de higiene feminina Graças a sua alta capacidade de absorção, os absorventes podem ser usados para cobrir feridas e ajudar a conter sangramentos. Quanto aos tampões, depois de removê-los do aplicador de plástico e após puxar o algodão pouco a pouco, você terá um pouco de felpa realmente inflamável. E como esses materiais absorvem os líquidos, digamos que você esteja perdida na floresta e encontra água em algum lugar de difícil acesso. Você pode molhar o absorvente repetidamente na água e espremê-lo em sua garrafa para ser purificada depois. Se você não tiver uma garrafa, poderá usar outro item essencial de uma bolsa. Sabia que um preservativo suporta cerca de 3 litros de água? Bem, isso é... interessante. Número 4. Uma garrafa de água Por via das dúvidas, é melhor manter uma garrafa de água na sua bolsa o tempo todo. A água é essencial se você ficar preso em algum lugar. A maioria das pessoas só sobrevive 2 ou 3 dias sem ela. Mas além da hidratação necessária, você também pode usar uma garrafa de plástico de outras maneiras, como para iniciar um fogo da mesma maneira que faria com seus óculos ou para amplificar a luz de uma lanterna. Mas acredite ou não, você também pode usar uma garrafa plástica vazia para coletar água potável. Comece cortando o fundo da garrafa. Em seguida, dobre as paredes ao redor da borda para que elas entrem na garrafa. Então, coloque-a em uma poça lamacenta rasa ou na água salgada e espere. A evaporação fará com que a água suba e escorra pelas laterais da garrafa. Mas a dobra que você fez na borda vai coletar essa água. E sim, ela é totalmente potável. Número 3. Petiscos Agora que resolvemos o problema da água, vamos conversar sobre comida. Quem carrega lanches na bolsa? Não seja tímida, todas nós fazemos isso. Isso pode ajudá-la a sobreviver um dia. Petiscos podem livrá-la da fome e manter seus níveis de energia em uma situação de crise ou desastre. Coisas como nozes ou frutas secas são fáceis de transportar e geralmente tem uma vida útil muito longa. Além disso, pastilhas, chicletes e balas podem ajudá-la a se sentir hidratada, já que aumentam a produção de saliva. E a goma de mascara ainda pode atuar como um adesivo se for necessário. Número 2. Chaves Suas chaves podem ser usadas em autodefesa para cortar o galho de uma árvore para uma fogueira ou para marcar o caminho caso você esteja perdida. Se o seu chaveiro for uma lanterna, você se deu ainda melhor. Ela vai ajudar a economizar a energia do seu telefone. Basta usá-la em vez de utilizar a lanterna do seu celular, que consome rapidamente a bateria. Uma lanterna no chaveiro também pode ofuscar a visão de um agressor. Número 1. Fones de ouvido Claro, muitas pessoas não andam com um kit de primeiros socorros completo em sua bolsa. Mas uma coisa que sempre carregamos são fones de ouvido. Sim, eles podem ser muito úteis, contanto que você também tem uma caneta e um elástico de cabelo. Com estes três itens, é possível fazer um torniquete para controlar uma extremidade com sangramento. Primeiro, aplique pressão acima da ferida. Em seguida, use o cabo de seus fones de ouvido para envolver a extremidade que está sangrando excessivamente. Pegue a caneta e use-a para torcer o cabo com firmeza. Você não conseguirá apertar o suficiente usando apenas a mão. A caneta fará um trabalho melhor. Por fim, fixe a caneta com o elástico de cabelo para que a pressão não se desfaça. Pronto, companheiro incrível. Você agora é praticamente uma MacGyver. Vamos torcer para que nunca precise usar essas dicas, mas ainda assim, é melhor prevenir do que remediar, certo? Você conhece algum outro objeto comum que possa ser usado em uma situação de emergência? Deixe-nos saber nos comentários. Certifique-se de dar a esse vídeo um like, compartilhá-lo com todos os seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. e um... E um... E um... Obrigado.